E aí gente, estamos aí diretamente na Naturalizantes aí pra vocês, música ao vivo com Gênesis Carvalho aí Música ao vivo com Gênesis e Carvalho aqui na Naturalizantes Temos hambúrguer natural pra você com acréscimo aí, né? Presunto e música ao vivo, te apresenta pra você aí o seu hambúrguer natural É isso aí gente, vamos que vamos, é Patrícia Vem pra cá Patrícia, você não veio aqui, não veio Patrícia Vem pra cá hein, foi um lanchinho aqui, saboroso, refrigerante Música ao vivo e machucar e o pé não vai passar Só um pouquinho na Naturalizantes, música ao vivo pra vocês hein Vocês não podem perder Música ao vivo É como Carvalho cantando pra vocês Não Patrícia, vem hoje, hoje mesmo, tô te aguardando hoje hein Vem de carro aqui, viu, hoje mesmo Ok Tem que o que aceitar, que o meu irmão São aves de verão, que tem que viver em casa Que esteja tão feliz Não há pra que dizer nele Mas deixo você ir Se guarde o pato olhar Pra Deus machucar E o pé não vai passar Chuvei não Patrícia, barulha chuva aqui Chuvei não, santo A chuva parou muito tempo Pode vir pra cá Chama seu namorado aí, vem pra cá Vocês tem carro mesmo Vem cá tomei um lanche E curtir a música aqui com o James Carvalho Nossa amigo Hendricks também tá aqui Do lado aqui também Grande DJ aqui, DJ Hendricks É só celebridade É só celebridade, os cantores DJ É, sim É, sim Os casais apaixonados aí, viu Os casais apaixonados aí, viu Que a ideia do que já tem que viver? Não vai passar Não vai passar Não vai passar E eu não sei o que é E aí Matheus, sumiu Matheus, falta um sequinho, vem pra cá Matheus Vem pra Naturalis Lanchas E vale saudade de Jesus, toca a minha solidão por ela, pra valer o frio me perder A minha solidão por ela, pra valer o frio me perder Tinha os seus olhos do meu, não quero me apaixonar Fico em mim uma vez, me deixou esse jeito de amar E aí já me fez sentir, a força de uma beijão A minha vez se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim, você linda demais Feito daquilo que o homem procura Feito daquilo que o homem procura Feito daquilo que o homem procura Não olha assim, não E por que a terra é só na paz E a tristeza, meu coração Só diz que te quero E aí 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 cá, Samuel, falta no OCEA, a turma tá toda aqui, ó, aí o Andrés tá aqui, ó, aí tá aqui, toda a turma reunida aqui, ó, Marcos Cardoso, e Marcos, vem chegando aí, Marcos. Marcos Cardoso, Magna Borges, vem pra cá, Magna. Grande Matheus, vem pra cá, Matheus. Eliana Nunes, vem pra cá, Eliana. Chama o comandante aí também, ó. Pode vir pra cá, hein. Vem cá, comei aquele lanche delicioso com aquele acréscimo, viu. Acrescentamos pra vocês aí presunto mussarela, ok. Então vem pra cá, tem refrigerante também, ok. E aí, prima Gustavo Borges, vem pra cá, prima, chama a prima lá, a Magna, tá bem. Chama os seus irmãos também, vem pra cá. Grande Elielson Almeida, vem pra cá, Elielson. Falta não ser aqui, viu. É, estamos chegando a 18 pessoas aqui ao vivo, viu. E o pessoal quer música, viu. Pode cantar a música aí. 19 pessoas já, 19 pessoas. Cadê as músicas? Cadê a música? Tá pedindo música aqui, ó. Ué, então, Elielson, aí vai até... Ué, é a lanchonete que vai até mais tarde, mas a música não vai durar muito tempo não, porque não pode ficar até muito tarde, né. Mas a gente tá aqui mohando aqui. É por conta deles. Vem pra cá, gente. Como é aquele lanchinho delicioso, viu. Aquela cervejinha que você tanto gosta aí, geladinha. Aquele refrigerante. Em breve estaremos aí também com o macarrão na chapa. Estaremos também com feijão tropeiro. Pizza também. Quem gosta de pizza aí, viu. É, mas pra frente também aquele pastelzinho. Então, vem pra cá, hein. Refrigerantes, viu. E muito mais pra vocês. Cadê a música, Oxi? Tá aqui, ó. O Felipe, o colega Miola de Lava, se perguntando. O cara de Lava perguntando. Cadê a música? Cadê a música, Oxi? Vamos? Então, Felipe, vai, né. Vai marcar esse povinho. Vai marcar assim, ué. Se quiser, vem semana que vem. Póvinho? Vai, faz uma mistura aqui do C e o Oxi cantando. Entendeu? Aí você pode vir, beleza? Combina. Se quiser, vem sexta-feira que vem aí. Canta o C, mais o Carvalho aí. Beleza? Aí, Felipe, você pediu aí, ó. Se embora, Carvalho. Se embora. A turma tá querendo música. Tá querendo música, a turma. Tá querendo música, a turma. Então. Então, Felipe, vem aqui pra Campo Belo, aí. Sexta-feira, aí. Arruma um jeitinho aí, vem de carro, aí. Eu te passo o endereço certinho, se você quiser, vem sexta-feira aí pra você cantar com o Oxi aqui. Pode, hein. Entendeu? Se quiser, vem pra cá, ó. Ei, Lierzo. Vem pra cá, Lierzo. Falta você aí, viu. Simbora, Carvalho. Simbora. A turma tá esperando, aí. Vamos, Oxi. Vamos, vamos. Isso. Ó, a gente tá pedindo moça gospel também aí. Filma aqui. Vou cantar, tá? Pode cantar, ué. Pode cantar. É o cliente que manda, meu filho, aqui, ó. Ah, você é o cliente que manda? Simbora, gente. Simbora. Tá pegando de barco. Simbora, gente. Simbora. Simbora, gente. Simbora. Vamos, vamos. Eu não gosto muito não, irmão. O cara está falando que você está jogando Free Fire. Ele está jogando Free Fire. Aquele joguinho lá. Free Fire. Eu acho que toca bem baixinho, eu acho. Esse subiograma é muito bom. O meu filho, o bolo está esperando. Canta outra aí, você vai ficar esperando que você vai coisar. Vou cantar na favorita desse jeito. Canta na favorita desse deus. Deixa espaciar, deixa espaciar. Você viu o que o policial falou? Ele falou. Você não viu não? Não, ele falou. Ele falou, quer que eu mande uma foto para você? Você entendeu o negócio que ele falou dele? Não, mas é que você está conversando em três lados. Não, ele falou uma coisa. Que ele falou? Ah, e você está conversando em três lados, os dois? O que ele falou? Nada de nós não. Nós? Você. Lá você está conversando em três, gente. É mal olhar, olha. Você está conversando em três lados. Não, você está mandando foto com ele. Você está comentando outra coisa. Não está a ver. Olha essa cadeira aqui. Eu acho que não está esperando aí, mas demora um ano para fazer uma música. Eu já parou há um tempão. Não, não está a ver. Canta a tua música, cantando, canta a outra, ué, se você quer fazer o que você quer que grava, mas você não canta, ué, não adianta nada, não é gravado, mas canta a outra só, pula, ué, fica arrumando toda vida aí, pula, fala pra ele, canta a outra. E aí, Samuel? Tá bom, bora, hein, hein? Ué, o povo tá pedindo pra você cantar, fica parado aí, ué. Ele fica gerenciando aí. Ó o Igor da InfoCell. Good, Igor. Um abraço pra você, Igor. Mais quanto é rosto. Mais baixo, viu? Mais baixo. É agora, gente, é agora a música. Vamos lá, vamos fazer. E aí, irmão? Aí tá gostoso, irmão. Tá gostoso pra sair a música pra você ver. Bom, o Eza, até gostou pra sair a música dele. Depois vai cantar uma gospa aí, irmão, Eza. É o Nesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. big boy big boy big boy big boy chet 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 ch E o flash. Daqui a pouquinho que a gente vai cantar aqui. Vai dar um negócio daqui a pouquinho. Beleza? Você tá pedindo caneta azul, viu, também. Pedindo. Aí, olha aí, ó. Watch mais. Vem. Facializa! Já comi. Vai ver quem me aceita de volta. Cafá. Ele tá pedindo caneta azul aqui ó, tá pedindo, pode cantar, você canta aí, canta aí Eu acho que aqui é o cliente que manda, aqui é o cliente que manda, caneta azul aí Ah, é mais filmada, é, é mais filmada então Daqui a pouquinho a gente vai louvar com ele, viu, tá bem Eu acho que você não preparou as músicas no papel pra cantar, eu acho que Então, vida trazida, eu não sei o que lá arrume Olha isso tudo arrumadinho, pra ficar tranquilo, entendeu Vai cantar as músicas na pasta também, algumas novas aí, essa tá na pasta Não, mas eles passam direto, porque eles vão lá em cima, dá a volta, vai ficar adicionando Verdade A honra A honra A honra A honra Amém. 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 Tchau, tudo isso. Amém. Amém. Abaixa um pouquinho. Que? Já. Só esse aqui. Tá. O som... O som tão pouco alto? O som tão pouco alto. Só esse aqui é um zoom. Já tô gostando. Vem, vai sair a um mar... Coração no mar... Enquanto o zoom... Vai ser a uma... Coração velhado Essa voz forte Eu saio Tá bom, carulho Tá sem minha regrana Tá sem minha regrana Aí vai o grande locutor Jota Diniz Um abraço pra vocês, Jota Diniz Um abraço pra vocês, Jota Diniz Um abraço pra vocês Se você quiser falar. É isso aí. Se você quiser, vamos falar. Aí você quiser se quiser ouvir. Aí você quiser ouvir. Se quiser ouvir. Se quiser ouvir. O que é isso? Não vai ouvir. Uma frase muito bom. E hoje o outro A dívida toda é rara O nosso canal é rara E pra cá, gente, para Naturalis Lanches Lanches deliciosos pra vocês Hamburgo natural, viu? Cinco reais só, viu? É só se você quiser acrescentar o preso do salário, uma delícia, viu? Então mais dois reais do agresso Quem não vem para Naturalis Aqui é o melhor lanche das pessoas Eu não tenho certeza Onde os corações, onde os corações, onde os corações... Obrigado. Obrigado. . 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 E aí comandante, tudo bem comandante? Luciano, aí Luciano, naturalizante, vem pra cá lanchar, viu, hambúrguer natural, viu, só 5 reais, a gente acrescenta também o presunto mussarela pra vocês, viu, com acréscimo, hein, hambúrguer natural com acréscimo aí, só 5 reais, temos refrigerantes, viu, pra vocês que queiram ir, com aquele lanchinho maravilhoso, né, maravilhoso, delicioso, e também daqui um, tempo aí, em breve a gente vai estar aí com macarrão na chapa, feijão tropeiro, viu, vai servir a vocês melhor ainda, viu, estamos servindo melhor pra vocês, mais ainda com várias, com várias, várias coisas aí, né, pra vocês tá degustando aí, feijão tropeiro, macarrão na chapa e muito mais pra vocês, viu, e pizza também, vamos tá começando a vender pizza aí, viu, em breve, pra você vir comigo a sua família, um grupinho de amigos aí, você que tem um grupinho, aí na igreja, né, jovens, pode vir comer pizza aí, reunir todos os jovens aí, vem pra cá, viu, nos últimos dias vamos tá vendendo as pizzas aí, vários lanches, ok, a natural dos lanches, isso aí, temos também aqui, ó, o Super Menascapo, viu, você não pode deixar de, também, você vindo aqui, comendo aquele lanchinho, pode garantir a sua cartelinha, que essa semana tá bombando, viu, gente, ó, o Super Menascapo tá bombando essa semana, é 20 reais, no quinto prêmio aí, temos um Camaro, isso mesmo, um Camaro, valor de 300 e um mil reais, é, um Camaro lindo aí, são 15 motos, só no Gira Minas, então você pode vir tacar e comprovar nossos, nossos lanches, né, e também, é, pra sua cartelinha, ok, espero todos vocês virem. Tá bom, tá bom, tá bom, não, André, tá bom, 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 tá bom